Linha de cuidado de acidente de trabalho com exposição a material biológico, hepatite B. Olá, me chamo Juliana, sou fisioterapeuta e trabalho no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e queria conversar com vocês sobre como proceder com o trabalhador exposto a material biológico com risco potencial para hepatite B. Primeiro, devemos saber que a primeira ação após a exposição é a lavagem do local acidentado. Se for uma exposição percutânea, orienta a lavar a região abundantemente com água e sabão ou solução de germante. Se a exposição for em mucosas como olhos, boca e nariz, orienta a lavar a região abundantemente com água ou soro fisiológico. Agora, quero chamar a atenção para três pontos. Primeiro ponto, após a lavagem do local, o mais importante é saber se o profissional exposto é vacinado e se possui resposta vacinal adequada através do teste anti-HBS. Se o anti-HBS for maior ou igual a 10 unidades internacionais por MR, nenhuma medida profilática precisará ser adotada, ainda que o paciente fonte teste positivo para hepatite B ou que seja desconhecido. Neste caso, a medida adotada será a notificação na ficha de acidente de trabalho com material biológico e o acompanhamento do trabalhador pela medicina do trabalho. Segundo ponto, após a lavagem do local, caso o profissional exposto não seja vacinado ou o esquema vacinal não esteja completo, que se refere às três doses, ou ainda a resposta vacinal não seja adequada, um anti-HBS menor que 10 unidades internacionais por ml, somente há indicação para iniciar a imunoglobulina se o paciente for de testar positivo para hepatite B. Neste caso, recomenda-se iniciar ou completar o esquema vacinal, iniciar a imunoglobulina em até sete dias do evento, realizar a notificação na ficha de acidente de trabalho com material biológico e encaminhar o trabalhador para acompanhamento pela medicina do trabalho. Terceiro e último ponto, após a lavagem do local, caso o paciente seja desconhecido ou não possa ser testado, somente há indicação para iniciar a imunoglobulina se após duas séries do esquema vacinal, ou seja, seis doses, o profissional exposto não apresentar resultado adequado do teste anti-HBS, um anti-HBS menor que 10 unidades internacionais por ml. Caso o profissional exposto tenha apenas uma série do esquema vacinal, ou seja, três doses, e não tenha resposta adequada, não há indicação da imunoglobulina. A indicação é iniciar o segundo esquema vacinal. A notificação deverá ser realizada na ficha de acidente de trabalho com material biológico e o trabalhador deverá ser acompanhado pela medicina do trabalho. Para resumir, primeiro devemos saber se o trabalhador está protegido com a vacina, ou seja, pelo anti-HBS maior ou igual a 10. Nesse caso, nenhuma medida profilática precisará ser adotada. Caso o trabalhador não esteja protegido pela vacina, ele só iniciará a imunoglobulina se o paciente fonte testar positivo para hepatite B, ou se for desconhecido e o trabalhador não tiver proteção vacinal mesmo após ter completado as seis doses. E quais são as situações em comum nesses três pontos? A higienização do local acidentado, a importância da iniciação e completude do esquema vacinal, a avaliação da resposta vacinal através do anti-HBS, o teste rápido para hepatite B realizado com o trabalhador, a notificação do acidente de trabalho com material biológico e o acompanhamento do trabalhador pela medicina do trabalho. No caso do trabalhador informal que não possui medicina do trabalho, o mesmo deverá ser acompanhado pela equipe de referência na unidade básica de saúde do seu território. A importância de se realizar o teste rápido de hepatite B do trabalhador exposto se dá devido à profilaxia com a imunoglobulina ou a vacinação ser recomendada para trabalhadores sem indícios de infecção por hepatite B, pois caso o teste rápido seja reagente, a infecção ocorreu antes da exposição, devendo o trabalhador ser encaminhado para tratamento e não mais profilaxia. Espero que esse assunto tenha ficado claro, mas em caso de dúvidas, o material didático poderá ser consultado.